A CIDADE NO BRASIL Tudo dá errado. Você se sente atacado, mas não vê o inimigo. Você se sente ferido, mas não vê quem o fere. E fica impotente sem entender o que está acontecendo. Então assista este filme até o final. Nele, a vice-presidente da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus vai lhe revelar algumas coisas que lhe ajudarão a sobreviver nesta guerra invisível. Ouça agora a mensagem escrita por ela. Bom dia. Meu nome é Elza Maria Franco Soares e sou vice-presidente da Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus. Nós recebemos milhares de e-mails todos os dias de gente que passa por tormentos terríveis e não conseguem entender por que certas coisas acontecem apenas com elas. Eu vou falar aqui sobre algo que pode explicar por que as pessoas têm essa sensação. Mas você verá que se trata de um assunto que concerne a cada um. É assustador. As pessoas evitam falar. Mas disso ninguém está livre. Mesmo que os incrédulos neguem, até por comodidade, o demônio realmente existe. Mas eu não vou perder tempo tratando das provas da sua existência. Eu me dirijo àqueles que têm fé e que aprenderam isso através das Sagradas Escrituras. O meu objetivo agora é falar das armadilhas investidas do demônio e, em seguida, de uma poderosa proteção contra ele. A Medalha Exorcística de São Bento. Mas antes, eu quero lhe fazer um alerta. A partir deste momento, fique atento, pois o demônio vai fazer de tudo para que você não chegue até o final deste filme. Ele não quer que você conheça as coisas que vão nos revelar e que farão você forte para enfrentar suas investidas. Por isso, eu lhe recomendo que, mesmo que lhe venha um sono inesperado, mesmo que lhe interrompam, mesmo que você se distraia, não pare de assistir este filme. Procure fazer um esforço para ele até o final e você verá que valeu a pena. Depois, compartilhe o link deste filme. Faça com que outros também conheçam esta defesa contra o Espírito Infernal, pois todos estamos envolvidos diariamente numa guerra invisível contra o demônio. Eu vou lhe explicar por que precisamos agir urgentemente. O que o demônio quer é perder a sua alma eternamente. Para isso, ele vive à espreita, analisando cada um dos seus atos, seu comportamento, e ele procura oportunidades para lhe perturbar e tirar a paz. Ele procura ocupar todos os espaços à sua volta. Sua família, seus amigos, os seus negócios. Em alguns casos, ele consegue sucesso. Certamente você já ouviu falar de possessões diabólicas que destroem a vida das pessoas. Isso é terrível! Mas é preciso ter bem presente que não é só a possessão a principal ação do demônio. Ele atua também de várias outras formas, imperceptíveis e discretas. O sacerdote e exorcista oficial de Roma, o padre Gabriel Amort, classifica assim os vários tipos de ação do demônio. Primeiro, os sofrimentos físicos causados por Satanás externamente. Estes são os fenômenos que lemos em tantas vidas de santos. Sabemos, como São Paulo da Cruz, os santos curadars e Padre Pio, e tantos outros, como eles foram feridos, flagelados e até sovados pelos demônios. Segundo, a possessão diabólica. É o tormento mais grave. E surge quando o demônio toma posse de um corpo, não de uma alma, fazendo-o agir e falar como ele quer. A vítima não pode resistir e não é moralmente responsável por seus atos. Terceiro, a vexação diabólica. São distúrbios e doenças graves. Embora não cheguem à possessão, ocasionam uma perda de consciência, acompanhados de atos ou de articulação de palavras dos quais a vítima não é responsável. Quarto, a obsessão diabólica. Trata-se de ataques não premeditados, por vezes contínuos, de pensamentos obsessivos, podendo ir até ao racionalmente absurdo. A pessoa cativa da obsessão diabólica vive num contínuo estado de prostração, de desespero, de tentação de suicídio. As obsessões também influem quase sempre sobre os sonhos. Quinto, as infestações diabólicas. Elas se manifestam principalmente nas casas, nos objetos e nos animais. Nas pessoas, são mais comuns a obsessão, a vexação e a possessão. O Padre Amort nos diz, Embora essa luta contra Satanás abranja todos os homens e todos os tempos, não há dúvida de que, em certas épocas da história, o poder de Satanás se faz sentir mais fortemente, pelo menos a nível comunitário e de pecados em massa. Sem dúvida, hoje nós estamos numa dessas eras históricas, em que Satanás se faz sentir mais fortemente. É gigantesco o número de pecados que são cometidos em todos os níveis da sociedade. Basta ler os jornais, ouvir ou assistir ao noticiário, para não ter dúvidas da contínua ação maléfica. Muitas dessas notícias não têm explicação a não ser por uma forte ação diabólica. Infelizmente, ninguém, absolutamente ninguém, está livre dessa investida do monstro das trevas. Santa Catarina de Siena viu certa vez um demônio e escreveu que preferia caminhar até o fim da sua vida por um caminho de carvões em brasa a ter que olhar de novo um único instante para tão horroroso monstro. Esse monstro está ao nosso redor continuamente. Ele está odiando este filme. Dia desses, um padre amigo nosso contou-nos a história de um bom homem, casado, com um filhinho recém-nascido e que sempre fora pai amoroso e dedicado. De repente, esse homem passou a beber, a frequentar as tais baladas e ambientes ruins. Isso ele fazia todos os dias, de segunda a segunda-feira, por assim dizer. Perdeu o emprego por causa dos efeitos dessa vida desregrada e começou a desviar dinheiro da família para ir às farras e também para comprar drogas. O homem mudou de forma tão rápida e inexplicável que sua esposa desesperada pediu socorro ao sacerdote que foi visitar a família. Assim que o padre chegou na casa, o marido começou a ofendê-lo com as piores palavras e não queria que se aproximasse. Parecia um bicho, literalmente. Com muita paciência, o padre deu início ao exorcismo. Às tantas, o demônio se manifestou e o sacerdote perguntou como ele tinha entrado naquele corpo. Para a surpresa de todos, o demônio respondeu que ele tinha entrado naquele pai de família através de um site da internet. De fato, por mera curiosidade, esse homem tinha acessado um site de magia enviado por um amigo. E o demônio aproveitou-se dessa simples curiosidade para começar a influenciar a vida desse homem até consumar a possessão diabólica. Nós não devemos concluir daí que não se deve usar mais a internet, mas devemos aproveitar essa declaração do próprio demônio para tirar uma lição. Satanás pode se utilizar de qualquer meio para nos fazer o mal. Entretanto, as pessoas vivem despreocupadas, sem levar isso em consideração. Então, o que fazer? Eu lhe peço que não deixe o demônio interromper este filme agora, porque vou lhe dizer o que você pode fazer para evitar a má influência dele na sua vida. Para o combate a Satanás, seus benefícios e suas obras, a Santa Igreja Católica coloca à nossa disposição, há mais de 300 anos, uma arma poderosa, a Medalha Exorcística de São Bento. A Associação Apostolado do Sagrado Coração de Jesus quer fazer uma grande distribuição da Medalha de São Bento no Brasil inteiro. E eu quero que você tenha o quanto antes a sua Medalha de São Bento e que a utilize regularmente. Veja mais este fato contado pelo exorcista Padre Gabriel Almort. Um dia, entre as numerosas catástrofes ocasionadas pelo demônio, virou-se a carroça que transportava o exorcista, acompanhado por um monsenhor e uma religiosa. Mas o demônio não conseguiu levar o seu projeto até o fim, porque no momento da partida tinha sido dada ao cocheiro para proteção uma Medalha de São Bento que ele tinha guardado no bolso com grande devoção. A Medalha de São Bento protegeu a todos. Essa medalha tem eficácia extraordinária no combate ao demônio e as suas manifestações, na defesa contra malefícios de todo tipo e até contra doenças, especialmente as contagiosas. Em 1665, na França, um jovem possuído pelo demônio estava atormentado. Seus pais já tinham tentado de tudo, mas o demônio continuava ali, naquele corpo. Lembraram-se então de recorrer à Medalha de São Bento, mas pela própria influência do demônio, o jovem se recusava a usá-la. O único recurso que restou aos familiares foi mergulhar a medalha ocultamente em um copo d'água e deram a água para o jovem beber. Mal, o moço tocou os lábios na água, o demônio disse pela boca do processo que se sentia dominado por um poder maior e que sairia do corpo do rapaz às três horas da madrugada. Isso aconteceu e o jovem recuperou a paz e a saúde. Mas eu lhe pergunto, será que hoje em dia não teremos muito mais gente cativa do demônio sem mesmo que nós percebamos? Por isso, nós resolvemos fazer esta grande distribuição da medalha já abenta por um sacerdote para que o maior número possível de pessoas a comece a usar imediatamente. É para isso que eu preciso muito da sua ajuda. Para começar esta guerra, precisamos confeccionar um primeiro lote de 500 mil medalhas de São Bento. A medalha, por ser benta, não poderá ser vendida. Será distribuída gratuitamente. E mais, nós pensamos levá-la aos lugares onde ela é mais necessária, onde mais se sente a influência de Satanás. Lugares como as prisões, onde os piores assassinos cumprem pena sem qualquer assistência religiosa. Nas casas de recuperação de menores infratores, muitos deles são vítimas da ação diabólica e não vão poder se recuperar. Nas escolas, para defender os jovens e as crianças que o demônio ataca através da imoralidade e das drogas. Nos hospitais, onde inúmeras pessoas vão parar por doenças provocadas pelo maligno e que poderão ser aliviadas. Isso tudo envolve organização e muitos custos operacionais. Vai ser necessário mobilizar voluntários que possam fazer as visitas a esses locais perigosos. Selecionar e preparar pessoas para esse apostolado de alto risco. Tem ainda a confecção, o armazenamento e a remessa das medalhas por correio. Vamos colocar na internet um site onde as pessoas poderão pedir maior número de medalhas para distribuir gratuitamente. Doação e transporte de grandes quantidades de medalhas para comunidades de outros locais do Brasil para que possam fazer a distribuição. Mas, sobretudo, e em primeiro lugar, enviar a medalha de São Bento para todos os que nos ajudarem nessa empreitada. Por isso, eu lhe pergunto, posso contar com a sua ajuda? Você poderia enviar uma pequena doação para que essa campanha tenha sucesso? Veja no link abaixo como doar em total segurança. Muitos perguntam qual o significado das misteriosas letras que aparecem estampadas na medalha de São Bento. É muito importante conhecer esse significado, pois aí está a sua força extraordinária. Comecemos pelo verso da medalha. Nele está a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz causa terror aos espíritos malignos que fogem espavoridos diante dela. No alto da cruz está a palavra Pax. Em português, Paz. É o lema da Ordem de São Bento. Nos quatro ângulos da cruz há quatro letras CSPB. Elas significam Crux Sancti Patris Benedicti em português. Cruz do Santo Pai Bento. Na linha vertical da cruz vem-se as letras CSSML. Essas letras querem dizer Crux Sacra SITMIC LUX. Em português, A cruz sagrada seja a minha luz. Na horizontal lê-se NDSMD, o que significa NON DRACO SITMIC LUX. Em português, NÃO SEJA O DRAGÃO O MEU CHEFE. Ao redor da cruz temos as letras VRS, NSMV, SMQL e VB. Elas são as iniciais da seguinte oração. VA DE RETRO SATANA AFASTA-TE SATANÁS NUNQUAM SUADEMIC VANA NUNCA ME ACONSELES TUAS VAIDADES SUNTMALA QUERIBAS A BEBIDA QUE ME OFERECES É O MAL IPSE VENENA BIBAS BEBE TU MESMO OS TEUS VENENOS Na frente da medalha está a imagem de São Bento, o fundador da Ordem Beneditina e patriarca dos monges do Ocidente. Ele segura na mão esquerda o livro da regra que escreveu para os monges e na outra a cruz. Ao redor do santo lê-se a seguinte prece Eios inóbito Nostro presente é Muniano Sejamos confortados pela presença de São Bento na hora da nossa morte. São representados também a imagem de um cálice do qual sai uma serpente e um corvo com um pedaço de pão no bico lembrando duas tentativas de envenenamento das quais São Bento escapou milagrosamente. Agora você já sabe mais sobre o poder desta medalha. Eu gostaria que assim que recebê-la nunca mais atire do seu pescoço pois cada vez que o demônio tentar se aproximar de você ele será repelido por ela. Coloque a medalha também nos seus filhos na sua casa no seu trabalho no seu computador onde você puder porque é loucura estar nesta guerra invisível sem as poderosas armas que a Santa Igreja nos dá. como eu lhe disse preciso de 500 mil medalhas inicialmente para começar uma grande distribuição só para confeccioná-las necessitamos de 800 mil reais. Depois vem os custos de logística e distribuição de que tratamos acima. Não é um volume pequeno. Mas se você me ajudar com um pouco que seja vamos conseguir reunir esses recursos para realizar essa grande empreitada. Posso contar com você nesta luta contra o poder do mal? Tenho certeza de que esta sua participação atrairá uma proteção especial de Deus para você e para sua família. No link abaixo você encontrará todas as informações sobre como fazer a sua doação de modo seguro e participar dessa campanha nacional de distribuição da medalha exorcística de São Bento. Se você ajudar eu lhe enviarei pelo correio de presente uma medalha já benta por um sacerdote. Se você quiser mais medalhas veja no link abaixo como fazer. E o mais importante sua doação permitirá a libertação de muitas pessoas no Brasil inteiro que se beneficiarão dos poderes dessa medalha. Em agradecimento eu incluirei o seu nome na missa da proteção de São Bento que faremos celebrar nas intenções de todos aqueles que participarem desta campanha. Por favor envie o quanto antes a sua ajuda seja ela grande ou pequena mas envie algo. veja como é fácil e seguro fazer sua doação no link abaixo. Participe com a convicção de que você estará desferindo um duro golpe no poder do demônio e por isso mesmo ele vai tentar fazer de tudo para você não participar ou ficar na dúvida ou esquecer do assunto ou fechar esta página distraindo você com uma outra coisa mas não deixe que ele vença. eu rogo ao seu anjo da guarda que está ao seu lado que lhe ajude a participar desse combate. Com a violenta agressão diabólica que sofremos a medalha de São Bento deve estar no maior número de pessoas que consigamos e na hora em que o maligno se sentir cercado nós estaremos ganhando uma importante batalha desta guerra que Deus vencerá. Se você chegou até aqui já foi uma vitória sua sobre o demônio agora furioso ele tentará fazer você não participar desta guerra contra ele. Veja no link abaixo como você poderá ajudar como você receberá sua medalha pelo correio e como ter o seu nome inscrito na missa da proteção de São Bento. Rogando ao sagrado coração de Jesus pela intercessão de Maria Santíssima que o demônio nunca entre na sua vida despeço-me Elza Maria Franco Soares vice-presidente da associação apostolado do sagrado coração de Jesus Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo cruz sacra sítmica ilux non dracos sítmica ilux vade retro satana num poes suade mici vana sunt malaco elibas ic se venen abibas tchau A CIDADE NO BRASIL